Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Vamos iniciar o nosso segundo curso breve sobre o novo Código do Procedimento Administrativo. E em nome da Comissão Organizadora, da Comissão de Coordenação deste curso, o professor Fredo João Amaral, o professor Francisco Pereira Coutinho e eu próprio, agradecemos a vossa presença, a vossa preferência, nesta que é a melhor Faculdade de Direito do país, e sejam todos muito bem-vindos. Julgo que este é um momento importante de, ao longo destes cinco dias, podermos discutir as novidades, ou talvez não tanto, que o assim designado novo Código do Procedimento Administrativo nos trouxe. A ideia de termos professores, nestes cinco dias, duas sessões por dia, entre as 18 e as 21 horas, professores de várias escolas, isso é um curso feito com a participação de professores de diversas escolas, não é só um curso feito pela nova direita, é um curso que é administrado por vários professores, claro, com certeza, a maioria da casa, mas também professores de outras instituições, o professor Zé Alfonseca, da Escola de Direito da Universidade do Minho, ou o professor Mário Roso de Almeida, da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e, portanto, penso que pretendemos também, com estas escolhas, mostrar aqueles que realmente mais sabem sobre este assunto. E vamos começar da melhor maneira, com a presença do professor Freitas do Amaral, é muito grato aqui também ter ao meu lado o professor Freitas do Amaral, também na sua pessoa, cumprimento os órgãos da direção aqui da nossa faculdade, o professor Nuno Pizarra e a professora Helena Mel, subdiretores, também cumprimento o professor Jéssimo Abrantes, pró-reitor e o nosso professor, mas, de facto, o professor Freitas do Amaral é alguém que devo sempre recordar, porque foi alguém muito importante, não só na minha vida profissional, no facto de ter abraçado este projeto, de ter sido doutorado e professor nesta casa, porque é realmente o nosso founding father desta faculdade, que foi uma faculdade criada já há 18 anos, e que realmente virou, não uma página, mas talvez muitos volumes, no ensino e na investigação do direito em Portugal. Mas a circunstância que temos aqui hoje o professor Freitas do Amaral é também muito importante, é um segundo título, porque todos nós reconhecemos no professor Freitas do Amaral também o pai fundador do moderno direito administrativo português, e, mais até do que isso, também o fundador do Código do Presidente Administrativo de 1991. Agora temos um código que foi aprovado por este poder político, pela Assembleia da República e pelo Governo, um código em cuja comissão de organização o professor Freitas do Amaral não participou, e, portanto, será muito necessário também ouvir a sua opinião avalizada sobre aquilo que este suposto novo Código do Presidente Administrativo nos trouxe. E, portanto, sou professor, é com muita satisfação que aqui estamos para ouvir quase religiosamente. Eu não me levei mal, tenho essa permissão, mas vou ter que me ausentar daqui a uns minutos, porque tenho uma viagem daqui a duas horas para Cabo Verde, e, infelizmente, não poderei estar para ouvir tudo o que o senhor professor tem para nos dizer. Mas garanto-vos que espero regressar na quinta à noite para poder dar-vos aqui a última sessão, precisamente no dia 13, sexta-feira, às 19h30. Muito obrigado, senhor professor, pela sua presença. Vou estar aqui mais um minuto e depois irei retirar. Muito obrigado, Leo. Agora, senhor professor, também permita-me, que lhe ofereça, que se chegou agora mesmo, o número 11 da Revista Direito Público, que é uma revista também da casa e acho que muito importante. Bom, eu quero agradecer, antes de mais, as palavras do senhor professor Baselago Veia, que é atualmente não apenas professor de Direito Constitucional e Direito Europeu, mas presidente do Conselho Científico desta faculdade, eleito pelos seus pares, e que, entre muitas outras atividades, decidiu, em boa hora, creio eu, promover estes cursos sobre o novo Código do Procedimento Administrativo. Trata-se do segundo Código do Procedimento Administrativo que nós temos em Portugal. O primeiro saiu em 1991, entrou em vigor em 92, mas é o Código de 91, foi elaborado por uma comissão de cinco pessoas a que eu tive a honra de presidir, e durou 24 anos, apenas com uma pequenina revisão, cinco anos depois da publicação, ou seja, em 96. De resto, durou 24 anos, sem problemas, sem dificuldades, sem queixas, nenhuma das suas normas foi declarada inconstitucional, exceto talvez uma logo no princípio, de resto, nas grandes inovações, nas questões que são mais controversas na doutrina, não houve nenhuma questão de constitucionalidade, o que, obviamente, deixou satisfeitos os autores do projeto, e contra aquilo que alguns na altura vaticinaram, o Código foi objeto de inúmeros códigos anotados, comentários, artigos, etc. Eu acho que a produção científica de direito administrativo em Portugal se deve ter mais do que duplicado, deve ter triplicado ou quadruplicado com a publicação deste código. Até porque, como todos sabem, o Código do Procedimento Administrativo, quer o de 91, quer este agora, de 2014, e 14, 15, tem uma parte procedimental, mas também tem uma parte de direito substantivo, onde regulamenta, do ponto de vista do direito substantivo, o regulamento, o ato administrativo, e depois do contrato, tinha algumas coisas, mas remete agora para o Código dos Contratos Públicos. Há duas pessoas que procuram lugar, eu vejo um ou dois lugares aqui na primeira fila. Ora bem, só para fazer um aditamento a uma coisa que o professor Marcelo Gouveia acabou de referir, de facto, eu não fiz parte da comissão que inicialmente foi encarregada de rever e atualizar o Código de 91, mas que depois se entusiasmou, se empolgou e acabou por propor ao Governo e o Governo aceitou que se tratasse de um novo Código do procedimento administrativo. Apesar de que mais de metade das disposições são iguais às do anterior. Mas enfim, é um novo Código. E o professor Marcelo Gouveia disse que eu não fiz parte da comissão, é verdade, não fiz, mas não foi por não crer, foi porque não fui convidado. Não fui convidado nem para presidente, que era se calhar demais, nem para vogal, que se calhar era de menos. E de facto não fui convidado. Mas, a comissão teve a gentileza de me informar que, primeiro, não se tratava de fazer um novo Código, porque o de 91 era ótimo, mas apenas de lhe fazer ligeiras alterações. Depois acabou por ser um novo Código. E em segundo lugar, teve a gentileza de dizer que eu seria a primeira pessoa a ouvir pela comissão e a última no início e no final dos seus trabalhos. Não fui ouvido nem no princípio, nem no fim, nem no meio. de modo que eu já fiz a devida reclamação serena e amiga ao professor Fausto de Quadros que presidiu essa comissão e de quem sou amigo há muitos anos e já lhe disse que não me ia zangar com ele, embora lamentasse que não me tivessem a ouvir, talvez tivessem podido evitar, não digo erros, porque o gelador por definição não dá erros, mas poderia ter evitado algumas críticas da minha parte. Eu já disse do que é que discordava, portanto estou completamente à vontade até sobre esse aspecto para aqui dizer aquilo com que concordo e aquilo de que discordo. O professor está a ser brando. Eu acho que é bom ser brando entre colegas, entre colegas. Sei que há colegas meus que na primeira edição deste curso defenderam a inconstitucionalidade de várias disposições do código. Eu não vou entrar por aí. Eu vou-me manter modestamente no campo do direito administrativo e vão ver que dos 15 pontos que eu selecionei para abordar aqui nesta palestra há mais pontos em que eu elogio as inovações do código do que pontos em que as critico. Embora aqueles em que eu critico são mais fortes do que os outros. Mas enfim, portanto, não há aqui nenhuma espécie de sectarismo nem de qualquer reparação da ofensa. Antes de mais, a questão que se coloca à partida é esta. Havia necessidade de fazer um novo código do procedimento administrativo? Eu considero que não. Não é porque o outro fosse perfeito, nada é perfeito neste mundo, mas porque durante os 24 anos em que esteve em vigor não suscitou queixas nem da parte da administração pública, nem da parte dos particulares, das organizações de utentes ou de cidadãos, nem da parte de qualquer partido político. Não houve nenhum partido político, nem do arco da governação, nem do arco da contestação que fizesse qualquer proposta de alteração do código ou qualquer crítica às soluções do código. Os tribunais administrativos aplicaram dezenas e dezenas de vezes, talvez mais de uma centena de vezes, e em alguns aspectos produziram acordos que interpretam bem e ajudam a melhorar o entendimento dos preceitos, que eu saiba, salvo um pequeno pormenor no início da vigência do código, como disse, não me consta que nenhuma norma tenha sido deixada de aplicar por ser inconstitucional ou declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional. Bom, mas então, onde é que havia um certo mal-estar relativamente a este código? Ou melhor, relativamente ao anterior, o que deu lugar a este novo código? Era na doutrina, era em cerca de uma dezena de professores de Direito Administrativo que cultivam, como eu também cultivei quando era jovem, a discordância relativamente aos seus mestres e que desde o início disseram não, isto não devia ser assim, isto devia ser mais assado e tal. Aconteceu, creio que por mera coincidência, que foram esses contestatários do código que formaram maioria na comissão encarregada de o rever e que foram forçando a que de uma simples revisão para atualizar disposições que careciam ou capítulos que careciam de ser atualizados transformaram em uma espécie de anticódigo do aproximamento administrativo. Tivemos um código de uma certa orientação considerada má ou antiquado e agora temos um muito bom, muito moderno que até levou a senhora ministra da justiça num momento de lapsos língua a declarar que finalmente com este código os cidadãos portugueses iam ser cidadãos de parte inteira. Bom, eu mandei-lhe dizer que tanto quanto sabia isso tinha acontecido com o 25 de Abril e com a Constituição de 1976. Bom, e a senhora ministra que é uma pessoa que sabe ouvir e que não é nada teimosa nunca mais falou dessa maneira e ainda bem porque senão eu teria mesmo que fazer uma crítica pública. Bom, um aspecto em que era manifesto que o código devia ser modernizado era ter algumas disposições sobre administração eletrónica. Todos nós sabemos que o nosso país fez grandes progressos nos últimos 10 anos em matéria de e-government ou administração eletrónica e que nessa matéria há algumas garantias que é preciso estabelecer em relação aos direitos dos particulares e portanto o código ao fazê-lo a meu ver procedeu muito bem. E há outros aspectos como veremos a seguir. mas realmente eu acho que o mandato inicial da comissão que era o de rever e atualizar o código para fazer um conjunto de alterações era mais correto. Seja como for foi esta a opção do poder político e portanto é assim que as coisas são. Temos agora um segundo código que eu próprio vou começar a passar a citar como código do procedimento absoluto. Não vou lá pôr código de 2015 para distinguir do outro. A gente também cita o código civil atual sem dizer que é diferente do anterior. É o código que está em vigor. vamos então às principais novidades boas ou más conforme o caso. Fazem a favor. em primeiro lugar o código logo no artigo segundo considera-se aplicável mais entidades do que aquelas que eram abrangidas pelo âmbito de aplicação do código que está a terminar a sua vigência. como sabem este código entra em vigor 30 dias após a sua publicação ou seja no dia 7 de abril creio eu janeiro janeiro março abril dia 7 de abril o código de 91 aplicava-se às pessoas coletivas públicas e aos respectivos serviços este além desses aplica-se também a todas as entidades nomeadamente privadas que exerçam poderes públicos estou aqui a ver é é logo no número 1 do artigo segundo as disposições do presente código são aplicáveis à conduta de quaisquer entidades independentemente da sua natureza leias não apenas públicas mas também privadas adotada no exercício de poderes públicos ou regulada de modo específico por disposições de direito administrativo por outras palavras as entidades privadas que desempenharem funções de administração pública em sentido material nessa parte e nessa medida estão sujeitas ao código do procedimento administrativo é o caso dos concessionários é o caso de certas instituições particulares de interesse coletivo etc isto aliás já estava previsto no código 91 da seguinte maneira lei especial poderá estender a aplicação deste código às entidades que nunca houve nenhuma lei especial que o fizesse e portanto agora aproveitou-se e eu acho muito bem porque se há uma entidade privada que seja por força da lei seja por força de um contrato de concessão seja por qualquer outro título legítimo exerce funções de administração pública e nomeadamente poderes públicos é natural que se lhe aplique a regulamentação específica que existe neste código para rodear de cautelas e garantias o exercício de poderes públicos por parte da administração face aos particulares portanto esta inovação eu aprovo 100% também se faz uma referência neste artigo segundo número 4 a linha C às entidades administrativas independentes que em 91 quase não existiam depois começaram a aparecer com muita frequência e até hoje já tem um diploma geral que a regula nas suas matérias comuns e portanto acho muito bem que tenha não precisava de ser especificado mas obviamente acho muito bem que se lhes aplique bom quanto aos princípios gerais artigos terceiro e seguintes princípios gerais da atividade administrativa quase todos os princípios gerais que aqui estão constituem a reprodução ou o desenvolvimento de princípios gerais que estão na própria constituição e alguns que até agora ou até ao código eram formulados apenas pela doutrina muitos deles vêm do código do VTU princípio da legalidade princípio da percussão do interesse público princípio da igualdade da profissionalidade da justiça da imparcialidade tudo isto mas há novidades e são boas primeiro no artigo 5º princípio da boa administração aquilo a que a doutrina chamava o princípio da boa administração ou o dever de boa administração isto é o dever de em cada caso a administração pública no âmbito da sua discricionalidade adotar a solução que for tecnicamente mais correta ou financeiramente mais adequada e que era digamos um princípio doutrinário difícil de plasmar em termos jurídicos acabou por ser consagrado no código é claro que o facto de aqui estar este princípio não implica só por si que a nossa administração pública vá de um dia para o outro passar a regular-se toda e em todos os dias e em todos os seus atos pelo princípio da boa administração era bom isto vai ter que ser concretizado através de regulamentos através de diretivas através de códigos de boas práticas através da fiscalização do cumprimento dos prazos legais para decidir etc 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 mas o facto de ser considerado como um princípio geral da atividade administrativa em si mesmo parece positivo também há uma novidade no artigo 8º onde antes se falava apenas do princípio da justiça que era aquilo que a Constituição impunha hoje vai-se mais longe e por influência do direito administrativo anglo-sexónico fala-se do princípio da justiça e da razoabilidade o que significa que as decisões administrativas no âmbito da discricionariedade da administração não podem ser injustas cabendo a doutrinas para se explicar e aprofundar o que é a justiça e serão ilegais se forem desrazoáveis e o que é isto? diz se forem contrários à razoabilidade e a lei especifica soluções manifestamente desrazoáveis ou incompatíveis com a ideia de direito os ingleses falam muito na necessidade das decisões administrativas discricionárias serem razoáveis o princípio da reasonableness mas no direito administrativo tipo francês isto nunca tinha aparecido não sei mesmo confesso se neste momento haverá outro país europeu em que uma lei ordinária estabelece o princípio de que além de deverem ser justas as decisões da administração devem ser razoáveis neste sentido de que não podem ser manifestamente desrazoáveis isto significa que não é por nós acharmos que uma solução não é a mais razoável que o tribunal vai anular mas se for manifestamente desrazoável bom aí o tribunal já pode anular confundamento neste preceito aliás isto não é mais do que um aperfeiçoamento um desenvolvimento mas a meu ver útil de uma ideia que surgiu não da doutrina mas da jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo que era é de que nos casos de erro manifesto erro de facto que viciava o ato administrativo o erro manifesto era aquele que em que se verificasse uma discrepância entre os pressupostos tidos em conta pela administração para tomar uma determinada decisão e a realidade dos factos e para ser relevante o erro tinha que ser manifesto ou seja ostensivo evidente tinha que ser ostensivamente errada a interpretação que a administração tinha feito dos pressupostos da decisão bom no fundo andamos aqui à volta do mesmo e eu penso que isto é útil vai obviamente dar lugar a muita elaboração doutrinária há alguma flutuação inicial de jurisprudência mas eu penso que foi uma porta que se abriu e que foi útil no artigo 14 há que aliás tem seis números é grande há princípios aplicáveis à administração eletrónica cá está uma das duvidades que eu entendia que deviam aconselhavam realmente a que o código fosse atualizado bom depois o princípio da proteção dos dados pessoais que já estava noutra lei o princípio da cooperação leal com a União Europeia não se diz o que é uma cooperação leal mas é um conceito indeterminado que a jurisprudência irá apurando etc depois entramos na parte segunda do código que versa sobre os órgãos da administração pública e aqui devo dizer que de um modo geral os preceitos são exatamente os mesmos do código de 21 aqui não houve quase nenhuma alteração poderá haver uma ou outra mas depois artigos 36 e seguintes competência também não há grandes novidades artigos 44 seguintes delegação de poderes também não há grandes novidades artigos 51 seguintes conflitos de atribuições e de competência também não há grandes novidades e chegamos à parte terceira do procedimento administrativo nos artigos 53 e seguintes há duas novidades importantes a primeira vem do artigo 57 e refere-se aos acordos endoprocedimentais eu num debate público que houve na Universidade Católica sugeri que a expressão endoprocedimental não era fácil de entender pelos nossos autarcas quer a nível municipal quer a nível de freguesia se é que é entendível facilmente por diretores que sejam formados em economia ou em engenharia etc e substituísse e propus a substituição por acordos internos do procedimento ou qualquer coisa parecida bom mas entendeu-se manter o neologismo e portanto os acordos endoprocedimentais ficaram não são aliás matéria que levante grandes questões no fundo o que é que se diz no âmbito da discricionariedade procedimental o órgão competente para a decisão final e os interessados podem por escrito acordar os termos do procedimento podem ir um pouco mais longe do que aquilo que o código diz nomeadamente podem dizer como é que se organizarão as audiências orais para o exercício contraditório e que não vai muito mais longe do que isso portanto enfim é uma novidade que vem da lei italiana não parece que seja isto aliás já se poderia fazer mas enfim também não faz mal a ninguém já no artigo 58 e no artigo 60 há uma novidade muito importante da qual eu gosto muito devo dizer estou a ser imparcial é que por duas vezes e haverá uma terceira mais para a frente a lei diz que o procedimento administrativo visa criar as melhores condições para que a administração tome uma decisão final que seja legal e justa diz-se isto no artigo 58 o responsável pela direção do procedimento pode proceder a quaisquer diligências que se revelem adequadas e necessárias à preparação de uma decisão legal e justa e no artigo 60 os órgãos da administração e os interessados devem cooperar com vista à fixação rigorosa dos pressupostos da decisão e à obtenção de decisões legais e justas o terceiro preceito onde isto é dito é o artigo 115 número 1 não vou agora lê-lo está aqui mais para a frente é em matéria de instrução é o primeiro artigo da secção que trata da instrução e diz que devem ser adequados todos os factos cujo conhecimento seja adequado à tomada de uma decisão legal e justa eu considero que o emprego por três vezes em três locais diferentes em três preceitos destinos desta mesma expressão significa o afloramento de um princípio geral que tem a ver com o facto de no capítulo dos princípios gerais se autonomizar por um lado o princípio da legalidade por outro lado o princípio da justiça eu já defendia na última edição do meu curso de direito administrativo de segundo que a violação do princípio da justiça constituía ilegalidade que era suscetível de servir de fundamento a uma impugnação contenciosa e há lá aliás já há um caso ou dois em que a jurisprudência do STA anulou um ato administrativo por ser contrário ao princípio da justiça mas agora vem ficar mais claro fica bastante mais claro de que fica mais claro o seguinte que ao organizar o procedimento administrativo ao conduzir o procedimento administrativo até à decisão final ao carrear elementos de prova ou mandar proceder as novas diligências de prova o objetivo é obter afinal no termo do procedimento declarativo uma decisão legal e justa isto significa que a violação do princípio da justiça é uma violação da lei desta lei e portanto fundamento da impugnação contenciosa de um ato administrativo ou de um regulamento ou de um contrato de qualquer atuação jurídica da administração pública que não sendo porventura ilegal estricto seja apenas contrária ao princípio da justiça isto significa como também já digo na última edição do meu curso e estou a preparar outra a ver se consigo que saia em outubro para pôr de acordo com o novo código devo dizer que isto é uma pequena grande revolução no mundo do direito administrativo e talvez mesmo no mundo do direito porque todos nós que aqui estamos fomos formados em direito numa época em que se dizia que só a lei era fundamento ou a violação da lei era fundamento de impugnação contenciosa de atos dos poderes públicos a própria inconstitucionalidade não é mais do que uma violação de uma lei especial chamada constituição a ideia o código civil que é de 1966 ainda tem uma norma naquelas disposições introdutórias em que diz que a justiça a injustiça ou a inconveniência da lei não desobriga o cidadão do dever que lhe obedecer ora hoje na base de um procedimento constitucional que abre a porta a isso nós temos várias indicações quer no artigo que fala do princípio da justiça e da razoabilidade quer nestes vários artigos temos a indicação de que o princípio da justiça foi incorporado pelo ordenamento jurídico e de que a justiça é um valor jurídico positivo cuja violação é equiparada à violação da lei portanto no direito administrativo presumo que no direito civil ainda não é assim talvez um dia lá cheguemos mas no direito administrativo tanto se pode impugnar um ato administrativo um regulamento um contrato com fundamento na sua ilegalidade em sentido estrito como com fundamento na sua injustiça ou manifesta desglasabilidade o que na prática vai dar ao mesmo isto é uma enorme responsabilidade para os professores de direito administrativo isto significa que o conceito de justiça pelo menos para estes efeitos tem que ser trabalhado e apurado pelos professores de direito administrativo o que é um ato da administração pública que viola o princípio da justiça o que é uma injustiça e portanto o que é a justiça sem querer fazer propaganda das minhas obras mas enfim quem estiver interessado na última edição volume segundo do meu curso de direito administrativo já há um desenvolvimento relativamente grande dessa matéria sem entrar nas altas dissertações filosóficas mas procurando encontrar um conceito operacional de justiça que sirve para o efeito de nós podermos verificar se um determinado ato é ou não é injusto o caso mais típico que foi aquele que deu origem ao acórdão ao primeiro acórdão do Supremo Tribunal Administrativo que anulou um ato administrativo que não sendo ilegal era injusto foi a aplicação ao direito administrativo do velho princípio romano que era um princípio de direito civil e que ainda hoje é tratado de direito civil que é o princípio da proibição do venire contra factum proprium se a administração pública autoriza um funcionário a ir de férias do dia tal ao dia tal e depois porque ele chegou no último dia do prazo e se apresentou no dia seguinte mas tinha feito falta enquanto esteve de férias lhe aplica o processo disciplinar bom aqui está a venire contra factum o próprio autorizou marcou o prazo e depois quer punir porque a pessoa não estava lá não pode foi esse o caso que deu origem a uma anulação corajosa e muito adequada por parte do Supremo Tribunal Administrativo de uma pena disciplinar aplicada a um funcionário público precisamente nessas circunstâncias e haverá outros casos enfim as próprias violações do princípio da igualdade são no fundo violações do princípio da justiça desde o Aristóteles que nós sabemos que o ingrediente fundamental da justiça é a igualdade é a dar a cada um o que é seu seu um cuico é atribuir é respeitar a dignidade de cada pessoa e tratar todas as pessoas de acordo com aquilo que lhes é devido bom vamos adiante o que é o que é o que é o que é